Amiga, amigo ouvinte, fazendo a vontade do Pai, estamos em comunhão com a grande família de Jesus. Jesus, com suas palavras e com sua prática, nos revela a universalidade do dom de Deus, concedendo a vida eterna e a participação na vida divina a todos os povos, em todos os tempos. No Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, temos a revelação da grande família de Deus, que se reúne em torno de Jesus. Jesus falava às multidões, quando se aproximaram sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Ao comunicarem isso a Jesus, ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, acrescentou, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta curta narrativa, presente nos três evangelistas sinóticos, está revestida de uma simbologia que remete a vários significados. A figura central é a mãe. No processo de geração, a mulher-mãe tem um papel fundamental. A própria terra é tida como mãe em relação à vida que, sem cessar, desabrocha em sua superfície. Na narrativa, há um confronto entre as multidões às quais Jesus fala, e sua família, mãe e irmãos, que ficam de fora e procuram falar com Jesus. Na família, representada por sua mãe e seus irmãos, podemos ver a expressão do vínculo por laços consanguíneos, e, particularmente, aqueles laços pelos quais se perpetuava a raça eleita dos filhos de Abraão. Esta seletividade racial e étnica está associada a uma perspectiva excludente para com os que a ela não pertencem. As genealogias do Primeiro Testamento tinham, justamente, o sentido de caracterizar a pertença a esta raça e etnia. Opondo-se a esta tradição, João Batista chocou os fariseus e saduceus ao afirmar, Produzi fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos Abraão por pai. A família de Jesus, ultrapassando a consanguinidade, é formada por aqueles que praticam a vontade do pai, conforme o núcleo da oração do Pai Nosso. É a grande família que tem origem na Mãe Terra e em Maria, Mãe de Deus. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Frei Carlos Souza. Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Se cansado está teu coração. Ouça a música ao coração cansado do Grupo Cantores de Deus nas plataformas digitais e assista ao clipe no YouTube. Deixa Deus tocar a tua dor e cicatrizar o teu amor. As tuas verificações...